Sem sair aqui nenhum ser vivo, vivo em plena verdade Na medida do possível é só um quarto de só Só vim pra mostrar que o bagulho tá louco E várias psicose com a mente amigua Essa é a história do anão que te chamava Por isso que nessa batalha não aguento o baque Cê tá capeta do Bob e Miley Só que cê não é o bairro mole maconheiro Cê é o Bob e Miley que fuma crack Trutão, por isso cê não adere Nessa batalha louca meu mano que é sem viagem Porra, fuma crack que é do canão Mas cê nunca vai saber o que é honrar o sabotagem Tô todo dia na rua aqui conexão Mostrando que o freestyle é rap com ação Eu sempre mostro mano que hoje eu sou incrível Igual filme de ação cê é careca igual Vin Diesel Cê é incrível, o crime nem o crime Não adianta falar de sabotagem usando o M Mas pode pôr eu chego Na rima eu tô pronto Eu sou Bob e Miley, cê é São Paulo clássico Eu sou o Santos Mas pode crer Vamos seguindo na sessão na improvisada Você vai subir nas escadas E pode crer, eu vou chegando nessa proposta Enquanto eu chego e te mato nessa resposta Eu sou o Santos Cê tá ligado, o crime nem o crime Você tá mais frangueiro que o Rogério Senna Mas tá no Fortaleza O rap é consciente Minha punch é forte e lesa sua mente Ai ai ai, cês escutaram as rimas, certo família? Antes de mais nada, muito barulho pro primeiro round, certo? O que o cara vê que cês tão dando atenção? Quem gostou das rimas do peixe faz muito barulho O que o cara vê que cês tão dando atenção? Diferentemente quem gostou das rimas do peixe faz muito barulho Chegou na sessão, minha rima gostou Cê é São Paulo, eu chego de nave, logo fiz um gol Mas eu vou chegando, te mato no improvisado Porque eu tô com um gol bolinha, um gol quadrado, foge pá Chegando assim na sessão, você não aguenta Cê tá ligado, o rap é minha ferramenta Tô acelerando minha nave, aqui cê me estressa Porque eu sou D2, quem bessa bessa não fica de conversa Olha só meu parceiro, esse é o raciocínio Enquanto na sessão, você tá em declínio Eu tô pique o Edgar, vou te matar Chegando na sessão, pesadão, só pia pra me expressar Você não é pique o Edgar, você não vai me matar Mas cê é clichê, né, bolgolinha Porque cê é clichê igual Ford Ka Por isso, meu, luta você, mano, nessa sessão Eu sou caminhoneiro, te atropelo de cordão Né não, irmão? Por isso assim, é construção Eu sempre vou fazer o freestyle que é sem pudor Cê quer falar tanto de futebol Eu luto pra um dia, o freestyleiro ganha igual jogador E aí, por isso cê me pega na batida Sempre vou mostrar, meu mano, aqui nessa sessão Porque a gente tem que parar de se alienar Do se de um jogador, nós mandar tomar no cu na televisão Porque eu grito pelo São Paulo, amigo Eu grito por todo mundo, mano, que é da quebrada Enquanto você não entender que sua mente é desinclinada Você não exalta a quebrada Aí, vamos pro orle de rima, família Quem gostou das rimas do Oeste faz muito barulho Diferentemente, quem gostou das rimas de peixe faz muito barulho Quem quer terceiro grita sangue Sangue Eu vejo o futuro, minha avó é cartomante, o que vocês querem ver? Sangue Eu vejo o futuro, minha avó é cartomante, o que vocês querem ver? Sangue É forte de carro, sou o Henry Ford rimando no gueto Você pode ter um carro de qualquer cor, desde que ele seja preto Mas pode ir embora, eu vou chegando no improvisado Você consultou sua rima, não vai ainda, tá ver errado Não pode ser preto na sessão Pode ser preto e rosa, porque o peixe sempre quebra os padrão Não é não, irmão? No rap construção, eu vou te matar porque você é alienação No rap construção, a rima cabulosa, só porque na corrida maluca era Penélope Charmosa Aê, vamos seguindo pra te explicar, faz com a novinha no carro, você não fode, cacá, cacá, cacá E daí? Penélope Charmosa é rimo homofóbica que eu mando na sessão Da hora que é rimo homofóbica, eu sou igual a Mona Brutal, diferente de você ela passa a visão Ele é a Mona Brutal, chego no instrumental, eu vou matar no peixe assim que é fundamental Mas pode ir pra do início até o fim, não é homofobia, eu só falei de compinto, suar Caraca, um colodinho Que bosta, por isso que eu sou amigo, eu mostro nessa fita, meu mano, não se desisa Você falou que eu era o Rogério Senna e não, entre bater o pênalti, cuzão, prefiro ajudar na briga Calma, calma, nessa proposta, tá votando na fita seguinte, vai elaborar uma resposta Pode acreditar, chego no improvisado, você nunca vai ser a Mona Brutal, nem gravar num barraco blindado Eu gravo com quem eu quiser, por isso meu mano que eu mando, eu sou insano Porque você nunca entende, isso é filme de Hollywood e eu só gravo no Moicano Aê família, muito barulho pro terceiro round, família Por ordem que rima, quem gostou das rimas do oeste faz muito barulho Ó Diferentemente, quem gostou das rimas de peixe faz muito barulho Ó Peixe, próxima fase Mão para o do oeste, o mamão só para o do oeste Levante o mamão para o do oeste, família, levante o mamão para o do oeste Ele não pediu Você não pediu mais Pediu? Você quer É isso, levante o mamão pro peixinho, família É issow economico Ache, é mesmo